Oi Youtube, eu vim aqui mostrar uns presentinhos que eu ganhei, tá? Quem mandou pra mim esses presentinhos foi a Eliane, ela mora lá na Alemanha e a gente conversando, eu perguntando pra ela lá de algumas maquiagens lá que vendem na Europa, que vendem na Alemanha, que eu tava com muito interesse em conhecer. Ela fez uma grande gentileza, ela falou assim, Ah Raquel, eu vou te mandar umas coisinhas pra você conhecer. Foi super gentil, recebi, beijo Eliane, muito obrigada e eu vou mostrar pra vocês. A princípio eu não ia mostrar não, porque eu acho que a gente só deve mostrar o que tá acessível. Mas essas maquiagens, elas estão acessíveis sim, eu vejo que tem meninos que vendem esse tipo de maquiagem, inclusive a Eliane, ela conversou comigo, ela disse que pretende fazer uma lojinha virtual pra mostrar esse tipo de produto, pra vender esse tipo de produto. Até ela perguntou, você acha que o pessoal vai gostar dessa make? Então por isso até que ela mandou pra mim, pra eu dar a minha opinião, né? Se ela acha que a gente vai gostar. E eu porque também, eu tava louca, 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 louca pra conhecer essas maquiagens, tá? Eu tava louca pra conhecer a maquiagem Catrice e P2. E ainda ela fez a gentileza de mandar uma outras coisinhas que eu já tinha ouvido falar e que eu vou mostrar pra vocês e dar a minha impressão. Porque eu acho, gente, que o mundo da make não é só MAC, não é só Urban Decay. Quando a gente vê os vídeos no YouTube de meninas assim que moram na Europa, a gente vê que elas têm muita variedade de maquiagem e o que elas mostram, parece que é tudo muito de boa qualidade. Então, eu tava louca pra experimentar. E aí, vamos lá, vamos parar de ir com pouco assunto e mais ação, né? Primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês, o que ela mandou pra mim, uma fofa, gente, olha, mandou dois vedrinhos de esmaltes. Esses esmaltes são da marca Essence, tá? Olha, eles são muito fofinhos, eles são pequenininhos. A embalagem é linda, né? Eu, assim, eu tenho loucura por esmalte importado. Não compro muito, porque toda vez que eu vou comprar, eu acabo comprando maquiagem. Eu falo, ah, pra quê comprar esmalte? Aqui no Brasil tem tantos. Mas, assim, eu sempre acho que o esmalte importado, a impressão que eu tenho, que brilha mais, né? Porque eu vejo as meninas no YouTube que moram lá fora. Eu acho os esmaltes dela que brilham tanto, brilham tanto. Não sei se, de repente, é o esmalte ou é a câmera, né? Eu que fico achando que é o esmalte. Bem, enfim, ela trouxe esse aqui. Deixou ficar paradinha pra focalizar. É um azul bebê, esse que eu tô usando. Eu acho que tá, assim, tá bem brilhante. Eu gostei, sabe? Eu achei lindo, lindo. Botei até um anel azul pra combinar. Lindo, lindo. Ai, adorei. E ela me trouxe essa aqui, que é a minha cor favorita. É um roxo bem vivo. Ai, eu acho linda essa cor. Doida pra experimentar também. E, assim, os esmaltes importados, eles têm, assim, um pincelzinho bem pequenininho, né? Pelo menos eu não tô acostumada, né? A gente tá acostumada a um pincelzinho maiorzinho. Mas dá pra pintar muito legal. Achei que, assim, que secou rápido, sabe? E achei que o cheiro dele não é tão forte que nem os nossos. A gente abre, assim, vem aquele cheiro de álcool, né? Esse aqui tem cheiro, mas eu achei não tão forte que nem os nossos. Então, adorei, adorei, adorei. Outra coisa que ela mandou pra mim, ela mandou duas coisas da Maybelline. E eu achei lindo. O logotipo da Maybelline, lá na Europa, na Alemanha, é esse aqui. M-N-Y. Então, isso aqui é um balme. Gente, olha que cor linda. Mas ele não tem cor, não. Ele, apesar de ter essa cor bem bonita, ele só fica, assim, um brilho no lábio. E ele não mela, não fica de jeito nenhum melado. É ótimo pra gente botar no dia a dia. Tem um cheirinho muito suave. E, assim, adorei, gente. Achei, assim, maravilhoso. Eu fico me perguntando por que a Maybelline não traz essas coisas pro Brasil. Por causa dos impostos, né? Aqui o nosso governo cobra muito imposto. Infelizmente. É por isso que as nossas maquiagens são tão caras. Outra coisa que ela trouxe da... Ela mandou da Maybelline pra mim. Olha o logotipo que fofinho. Tem uma florzinha, tem uma menininha aqui. É um blush. Olha que blush fofo. É um salmão. Lindo, lindo, lindo. Eu coloquei aqui no rosto. Mas eu achei que pro vídeo não ia aparecer. Então eu acabei jogando um... Um vermelhinho, assim, pra ficar mais forte. Mas ele é ótimo pra gente colocar no dia a dia. Quando a gente tá queimadinha, que só quer dar um realce. Ai, achei fofo. Achei lindo. Gostei. Não é essa. A pigmentação dele é suave, né? Porque ele é um salmãozinho. Ó, dá pra ver bem. Não sei se na câmera vai aparecer. Mas tem uma boa pigmentação. Achei bem fofo. Ótimo pra gente botar na bolsa. Olha que lindo. Ai, adorei. Outra coisa que ela trouxe da... Mandou da Bimiline pra mim... Não, não é da Bimiline, não. Isso aqui já é outra coisa. Vou mostrar depois. Ela... Eu tava com curiosidade pra conhecer as coisas da P2. Porque a gente diz que da... As coisas da P2 que eu vi pelo YouTube... É... Eu achei assim, deslumbrante. Né? Eu achei deslumbrante. Então ela mandou um batom pra mim. Olha que embalagem linda. Lembra... A da Contém Uma Grama, né? Uma embalagem bem bonita. Escrita aqui P2. Tá? E olha a cor, gente. Olha que cor mais linda. Linda, né? Deixa eu botar a mão na frente. É esse que eu tô usando. Eu adoro esse tipo de rosa. Assim, cremosinho, suave. Não é melado. Aprovado. Tá? Gostei. Agora que eu amei, amei, amei. Que eu tava louca pra experimentar. É esse lápis aqui da P2. Gente, esse lápis é extremamente preto. Preto, preto, preto. Eu sempre tô em busca de um lápis bem preto. Esse que eu tô usando agora. Não sei se vai dar pra ver direitinho. Mas ele é um preto bem preto. Na verdade, ele é tipo um cajal. Tá? Então eu vou colocar aqui na mão pra vocês verem. Olha, olha só, gente. Olha a cor disso. Super, assim, fácil de aplicar. Bem pretinho. Ai, adorei. Então vem assim nessa canetinha retrátil. E aqui desse lado vem um apontador. Pra você deixar a ponta bem fininha. Legal, né? Ai, adorei isso aqui também. Achei assim o máximo. Deixa eu pegar um lápis aqui da Toque de Natureza. Que ele é bem preto. É, os dois são bem pretos. Não sei se um consegue ser mais preto do que o outro. Mas é bem pretinho. Ai, realmente tá super aprovado. Outra coisa que ela mandou. Agora ela já mandou da marca Catrice. Que eu tinha muita curiosidade de conhecer os produtos da Catrice. Ela mandou um delineador. O delineador é assim. Ele tem essa embalagem linda, né? Ele vem nesse pincelzinho fininho. Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Eu ainda não coloquei no olho. Mas Ele tem uma cor forte. Né? Ele tem um pincelzinho legal. Vamos ver. Depois das makes. Agora que eu tô com uma camerazinha melhorzinha. Que eu vou começar a fazer uns vídeos de maquiagem. Eu vou usar. E aí a gente vai ver junto se é bom ou não é. Né? Agora o must. Gente. Um must, um must, um must. Um que eu amei. Foi as sombras da Catrice. Gente. Eu tava louca pra experimentar. Porque eu só tinha ouvido falar bem delas. Olha só. Sem falar que elas vêm nessa embalagem. É luxuosa. Gente. É lindas essas embalagens, né? E essas embalagens eu achei ótimas. Porque elas não estragam a nossa unha. A gente não precisa enfiar a unha aqui. Pra abrir. É só fazer assim. E ela abre. Olha que linda. Esse aqui é um verde militar. É um verde que eu tô usando agora. Tá? Ele é bem... Ele é bem vivo. Ai, eu não queria botar o dedo, mas vou botar. Olha só. Ó. Bem pigmentada, né, gente? Ah, eu achei. Eu achei mesmo. Olha. Essa embalagem é fofa. Esse aqui também foi minha paixão. É um preto. Ele tem um brilho. Olha só. Eu acho que na câmera vai dar pra ver o brilho, né? Eu acho que sim. E ele é tão pigmentado, gente. Ele é tão pigmentado. Que na primeira vez que eu fui usar, eu não sabia, né? Botei o pincel assim. Quando eu coloquei no olho, nossa, peguei muito. Esse pincel que eu mergulhei e molhei muito no pigmento. Gente, eu fiz maquiagem assim, dois dias com ele. Três dias. E com o mesmo pigmento, com o mesmo pincel sujo. Incrível. Olha só. Só tocar. Olha só. Olha o que é isso, gente. Ai, eu sempre tô assim, sabe? Achei, adorei. Tava procurando, assim, uma sombra bem legal. Bem preta. Ó. O pigmento dele é muito forte. Ó. Adorei, gente. Então, assim, são coisas assim que eu achei, assim, o máximo. Eu tava louca pra experimentar. Eliane, muito, 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 muito obrigada por você ter mandado essas coisinhas pra mim. Eu espero muito, 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 muito que você abra sua lojinha virtual, porque eu já virei cliente. Porque dessas sombrinhas, sombrinhas, catrice, eu quero todas as cores. Eu quero todas as cores. Amei. E ela me mandou também duas amostrinhas. Uma é de um creme da Maybelline. Da Maybelline. Cheirosíssimo. Eu já botei num potinho, né? Espremi bem, né? Bem, bem, bem. Bem porque, né? Sempre que a gente tem alguém que mande alguma coisa da Alemanha pra gente, né? E a gente não encontra ali na esquina. E ela mandou uma coisa que eu fiquei assim, adorei também. É da P2. É uma base da P2. Eu botei, assim, nesse potinho. Bem pouquinho, né, gente? Mas eu já usei. E eu, como eu já falei pra vocês antes, Eu não tenho ainda uma base que eu, assim, é minha favorita. Minha base que seja a minha paixão. Eu uso bases que eu acho que são boas, né? Outras nem tanto. Mas, assim, uma excelente eu ainda não tinha experimentado. E por enquanto, eu, assim, eu usei uma vez. Não usei hoje, porque eu também tô economizando. Só vou usar quando eu for sair, sabe, gente? E eu adorei, porque eu tenho umas manchas aqui, avermelhadas aqui no canto. E tirou muito bem. Eu usei com esse pincelzinho aqui, porque eu tô economizando, né? Espalhei muito, 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 muito. E cobriu todas essas, assim, as minhas manchinhas. Achei que a base ficou, assim, ficou sequinha. Não ficou com aquela coisa melada. É, sabe? Aquela coisa que você precisa jogar o pó pra ficar seca. Eu achei... Sei lá, eu adorei. Adorei. Eu tô muito, assim, animada, porque eu tô com uma sobrinha. Eu e minha sobrinha. Ela tá lá pelas Europas. E ela comprou uma base da P2 pra mim. Então, eu tô louca pra ela chegar e usar e mostrar pra vocês, claro, né? Gente, então é isso. Também... Ah, deixa eu mostrar. Ela mandou, assim, vários panfletinhos, assim, dessas marcas Essence, Catrice, é... Da Mibeline, pra eu mostrar pra vocês. É assim, tá tudo em alemão, né? Mas eu fiquei, assim, encantada com... Porque olha só como eles incentivam as adolescentes a se maquiarem, ó. Tudo... Aqui é legal esses panfletinhos. É que a prova a gente tem uma ideia do que que tem, né? O que elas têm... Deixa eu ver se tem aqui nesse. Elas têm uns looks pra gente copiar nessas... Nossas coisinhas. Eu achei tão legal. Aqui, ó. É... Catrice também tem trio. Tem base. Aqui, ó. Tem uns que vem, assim, com lookzinho pra copiar. Ai, achei tão legal. Achei tão fofo. Tão bonitinho. Aí dá pra ter uma ideia que a linha realmente abrange bastante coisa. Aqui na Catrice, ó. A foto é pequenininha. Mas a gente dá pra ver que tem a linha de esmalte, linha de sombra, de trio, unitário, batom, gloss. Mas pó, blush, base, corretivos. Ai, tem muita coisa, gente. Tem muita, 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 muita coisa. Então, realmente, como eu acho que nesse mundo fashion da MAC, é... De make, não tem só MAC. Tem outras coisas. Então, acho que vale a pena aí a gente dar uma pesquisada. Porque se a gente for comprar no site, esses produtos vão sair mais baratos do que da MAC. Ele sai mais barato. Porque a gente, passando pro real, ele sai bem em conta. Então, assim, vale a pena a gente dar uma pesquisada. Porque são produtos de ótima qualidade, né, gente? E fazer o quê, né? A gente vive num país que as MACs são caras. A gente tem que buscar, assim, qualidade e bom preço aí fora mesmo. Então, Eliane, muito obrigada. Eu vou botar o blog, o endereço do blog dela aqui embaixo. Pra você dar uma olhada. Que ela tá mostrando esse tipo de make. Esse tipo de maquiagem lá no blog dela. Ela não abriu a loja. Claro que quando ela abrir e se ela me falar, com certeza eu vou passar pra vocês. Porque eu já sou cliente, né, gente? Bem, é só isso, gente. Um ótimo dia pra você. Um grande beijo. Qualquer coisa, já sabe. Me liga. Não liga pra ele. Beijo, gente. Tchau. Tchau.